Bem vindos amantes de Hama Beats. Hoje vamos mergulhar no mundo mágico de pixel art e criar juntos um adorável chapéu de bruxa. Esse projeto é perfeito para iniciantes e artistas experientes que buscam um desafio divertido. Então pegue seus Hama Beats e vamos começar. Mas antes de começar certifique-se que tenha os materiais certos. Você vai precisar de Hama Beats nas cores roxa escura e claro, preto, amarelo e vermelho. Além disso tem em mão uma placa de montagem, papel manteiga e um ferro de passar. Agora vamos criar a magia. Comece montando a base do chapéu usando os Hama Beats da cor preta para dar um toque elegante a borda do chapéu. Em seguida pegue o roxo escuro para fazer o efeito de sombra. Lembre-se de deixar espaço para a fivera e o cinto. Utilize o papel manteiga para evitar que as peças grudem na placa. Agora vamos dar vida ou não ao chapéu. Use os Hama Beats das roxo claro para criar um efeito. Isso adicionará profundidade e rarismo ao seu chapéu. E você se estiver gostando do vídeo, dê aqui like, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal. Agora, concentre-se no cinto vermelho. Desenhe uma faixa estreita usando Hama Beats vermelhos, garantindo que ela envolva a base do chapéu. Isso dará ao chapéu de bruxa um toque autêntico. A precisão é fundamental nessa etapa. Então vá devagar e certifique-se que o cinto está firmemente no lugar. Em seguida adicione a fivera amarela na parte frontal do chapéu, garantindo que ela se destaque. Continue adicionando detalhes para um toque verdadeiramente mágico. Tchau, 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 tchau. E este é o resultado depois de colocarmos todas as peças de Hama Beats. Agora que todas as peças estão prontas, cuidadosamente unem-as usando um ferro de passar. Certifique-se de seguir as instruções do fabricante para garantir uma fusão adequada. Depois disso, admire sua criação e faça os toques finais, ajustando quaisquer peças soltas ou desalinhadas. Parabéns, você acaba de criar um incrível chapéu de bruxa com o Hama Beats. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo nas redes sociais. E se gostou desse vídeo, deixe seu like, inscreva-se para mais projetos de pixel art e compartilhe com seus amigos bruxinhos. Fiquem ligados para mais dicas e truques. Até a próxima aventura mágica com o Hama Beats.